O nosso excelente ano é o máximo e agora, agora vamos ligar ao quarto secreto para levarmos uma, um ganda baile do Diogo S e da Tuxa. Os dois vão ao tapete, musical, para mostrarem que têm muito estilo em todos os estilos. Vamos lá vê-los passo a passo, de ando ao quarto secreto. Olá meninos! Olá, Reza! Tivemos a vê-los, Diogo S, menina Tuxa, estou a perguntar, porquê que estamos aqui? Perguntei-la. É verdade. Porquê que estamos aqui? E eu respondo, não sei. E também podem perguntar, porquê que está aqui este tapete? Porquê que está aqui este tapete? E eu também posso responder, não faço a mínima. A única coisa que eu sei é que a voz me prometeu uma dose, bem servida, bem servida, de gargalhadas. E como a voz nunca mente, não é a voz. Esta é a voz. Tuxa e Diogo, bem-vindos ao extraordinário tapete de dança da Sala dos Estários. Isso é nossa área. Tuxa, descalça. Descalça? Sim, porque o Diogo vai estar a seus pés. Ou seja, vai pôr os pés em cima dos dele. Ah, até tenho que me descalçar com os sapatos que não são meus, eu ainda tenho dinheiro para isto. Poupa-me. Os sapatos são do Claudio A. Mantenham-se no tapete. Estão preparados para uma extraordinária coreografia? Estamos. Tuxa à sua posição em cima dos pés dele. Isso, vai-me. Ela vai-me. Agarra-me bem. Não é assim, é ao contrário. Ao contrário. Pois, põe no seu caso. Você vai me deixar, eu sou pesada. Eu estou com a hora. É que o diga. Oh, rosto, tenho que mandar menos doce pés. Siga as minhas instruções, Diogo. Música. Cuidado. Que tragédia. Dois. Um. Direita cor-de-rosa. Diga. Direita cor-de-rosa. Não é essa, é outra direita. Direita cor-de-rosa. Direita cor-de-rosa. Três. Um. Três. Um. E a coreografia, não esqueça. Dois. Vamos. Ananás. 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 Isso é doido. Para o centro. Direita azul. Direita azul. O que é que foi para a esquerda? Ah. É a direita. Dois. As cabalitas. Ah. As cabalitas da Tucha. Eu tenho a impressão para dar que a tucha. Vai. Salta, homem. Todas as minhas cabalitas. E a coreografia. Atenção. Calma. Ai. Cuidado com os meus espalhos. Vamos. É o dois, Tucha. Dois. Três. Centro. Direita. A minha direita. Quatro. Centro. Para trás. Para frente. Para frente. Para frente. Troquem. Troquem. Ai, eu não ia passar. Pode dar a volta sobre si próprio. Já chega. Ai, vou. Estou cansada, tio. São os dois. Ou quatro. Eu sou o deputado. E isto o problema foi eles dançarem a pares, não é, vós? Porque já vimos que estão aqui uns verdadeiros dançarinos. Não se reivindicam. Eu já me digo o que é que a vós cortou e nos feiei desta semana. Eu confesso que há muito tempo não me rio tanto. Obrigada, vós. Agora, você, porque é um verdadeiro que estará à volta, um Diogo que estará à volta, e também uma Beyoncé, uma Tucha Beyoncé. Muito bem. Agora, superaram esta prova, sem dúvida. Se é que era uma prova, a vós há de ter um prémio para vocês, não vós. Afirmativo. Diogo e Tucha conquistaram um extraordinário pequeno almoço especial com tudo do bom e do melhor. Iêêê! Muito bem! Em janeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.